Bom dia, bom dia! Bom dia com alegria, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite E pra aqueles que vão ver de madrugada, boa madrugada também, né? São vários amigos que veem os vídeos de madrugada Aquele bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também Vixe, que mistério! Calu da Bahia Pucá, BR-101 é o palco do momento Cabeça apontada e direcionada aqui no sentido Gandu Sentido Tranquedo Neves, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas E vamos romper aqui pra frente, viu? Fazendo os vídeos viajando aqui pelo Nordeste Mostrando um pouco da beleza nordestina Vixe, que mistério! E... deixa eu ver Dá pra ir Suave das galáxias Vai vendo Então, mostrando um pouco das belezas aqui do Nordeste Rodovia BR-101 Mostrando as condições dela É... da rodovia Deixando dicas de condução Dicas de como chegar Como sair de algumas cidades E vamos rompendo aqui Devagar, devagarote Pra não queimar junto com o cabeçote Você derramar água no corote Correndo sentado com o joelho dobrado Vidro fechado Pra não bagunçar penteado Tá indo eu e Ninha Ninha vai aqui comigo E vai... Nos ajudando Nos auxiliando Naquilo que precisamos Durante a viagem, né? Se precisar de um apoio De um suporte Ninha Ninha Nos ajuda, né? Ninha Ei, algumas pessoas Tá errando o nome dela, viu? Não é o nome dela não Porque ela fica nervosa Vixe, que mistério Vai vendo Vai vendo no miúdo Bom dia, Ninha Bom dia, Calu da Bahia Um aperto de mão Como um alicate Vixe, que mistério Ô, Ninha Eu tô achando que você tá Com sono ainda Do jeito que você falou aí Ninguém vai ouvir, não, hein? Você tá doida Quer falar mais alto Pra os meninos ouvirem Pode falar Bom dia Bom dia, Calu da Bahia Um aperto de mão Como um alicate Vixe, que mistério Aí sim Aí agora o povo já ouviu, hein? Entendeu? Vai me ajudar Na viagem? Vai nos auxiliando aí Se eu precisar de um apoio Na verdade, viu, Ninha? Eu já confesso pra você Que Você poderia ficar caladinho aí Quietinho Porque eu conheço o acesso Sei pra onde que vou Sei onde que vou entrar Onde que vou sair Nessa viagem Talvez não precise de você não, viu? Mas pode ficar aí Que qualquer coisa Te aciona aí, viu? Vixe, que mistério Amigos, seguidores Seguidoras Seguidores Todos eles, né? Quero que vocês Participem comigo Dizendo aí Sobre a questão Dos vídeos aí Se Se tá ficando bom Se tá gatinho ou não Se devo Continuar com o apoio De Ninha aqui Ninha falando com a gente Ninha falando com vocês aí E E Nos auxilia Do que você falar aí A gente Vai aplicando ao canal Aqui, viu? Vixe, que mistério Desse modelo, viu? Vixe, que mistério É, vixe, que mistério mesmo Ninho Vixe, que mistério Ai, ai Estamos Chegando Já, já, já Em Itamaraty Itamaraty Bahia Itamaraty Bahia Vai, vem Explica meu nome direito Meu nome é Ninha Eu já falei Eu já falei Como é que é seu nome Eu já expliquei aqui Você Você tá cega Não escuta direito não, hein? Você tá cega Não escuta não Eu falei agora Aqui O seu nome Ai, ai, ai Vixe, que mistério Vamos por aqui, viu? Deitando o cabelo Devagar Devagarote aqui Pra não queimar junto Do cabeçote Sem derramar água Do corode Correndo sentado Com o joelho dobrado O vidro fechado Pra não bagunçar o penteado E muita chuva Aí pra trás, viu? Vamos deitando o cabelo Aqui Vixe, que mistério Vamos deitar o cabelo Careca Vai, vamos deitar o cabelo Careca Não me chamem de careca não Porque Eu sei que sou careca Mas não preciso Ficar chamando não, viu? Fica na sua Vou deitando o cabelo E pronto É o meu jeito de falar É o meu jeito de combinar É isso mesmo, tá certo? Para com isso Deixa de história Você é careca Eu sei que sou careca Eu sei, tá? Vixe, que mistério Meu Deus Linha, você sabia Que nós temos aí É... Quatro Quatro Na verdade são cinco, né? Mas tem uma mulher lá Que nem participa mais Não vê os vídeos Não faz comentário Não tá mais conosco Aqui vendo os vídeos É a Family Nordestina Que chama, né? Family Gold Nordestina É assim que tá escrito lá O nome dela Eu não sei não É... Membro do canal Mas os outros também Já são membros aí Tem outros quatro Que são membros E participam direto Você sabia que tem uns membros aí? Eu já sei Ah tá, você já sabe, né? Sabida Você é a sabida Agradece os amigos aí Os seguidores Obrigado Henrique Carlos Obrigado João Leão Obrigado Eliana Obrigado Ednoelson Vixe, que mistério É eles mesmo Eles são membros do canal É... Fizeram a inscrição aí É... Lá tem uma função, né? Você clica aí Na opção de ser membro Preencha um cadastrozinho lá E já fica sendo membro do canal Calu da Bahia E nos vídeos aqui Em todos os vídeos Você clicar no nome mais Depois clica no nome mais novamente Duas vezes Você vai achar Nas descrições aí As minhas redes sociais E converse comigo no PV, viu? Vixe, que mistério Converse comigo aí no PV aí Copiou? Desse modelo Ai, ai Tapetão, viu? A rodovia tá boa aqui O tapetão, bom, bom Vixe, que mistério A rodovia aqui Está muito boa Foi o que eu acabei de falar nisso Foi o que eu acabei de falar Disse que a rodovia tá boa E você vai Fica me copiando aí Oxi Correndo sentado com o joelho dobrado Vidro fechado para não bagunçar o penteado Agora você tá nessa também, hein? Vixe, que mistério Correndo sentado com o joelho dobrado Vidro fechado para não bagunçar o penteado Pronto, falei Não tem preguiça mesmo Até Ninho tá pegando a onda aí do calor da Bahia Vai vendo Vamos, vamos embora Vamos viajar Viajar Né, Ninho? Viajar Vamos com Deus para mais uma viagem É isso aí Mais uma viagem aí Agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao Pai pela oportunidade aí Graças a Deus o Senhor tem nos concedido bênçãos, vitórias, né? E nós somos gratos a Deus aí Por tudo aquilo que Ele tem nos concedido Nós somos gratos a Deus aí Pelo pó, pela água, pela saúde, né? Pela luz do dia Pelo ar que respiramos Por tudo que o Senhor tem nos concedido Nós damos graças a Ele, viu? Desse modelo Beleza, joia, boa viagem Proteção daquele que é Arquiteto do Universo Exatamente Proteção do Arquiteto do Universo Com a proteção dele a gente pode ir e voltar, né? Desse modelo, Ninha Itamaraty, Bahia, viu? Itamaraty, Bahia Estamos por aqui Passando aqui devagar, devagarote Vixe, que mistério Tem muito gabiru aqui É gabiru aqui Fala, papufi Gonzaguinha papufi Chama isso aí de gabiru Muito gabiru Muito gabiru na pista Vixe, que mistério É os gabiru Eu não sabia disso não Eu vi ele falando nos vídeos dele aí Que isso aí Eles chamam isso aí de gabiru É lá do Piauí Esse linguajar aí Me reporte Vamos devagar e devagarote Para não queimar a junta do do cabeçote Não tenho pressa Ah, tá Agora você não tem pressa não, né? Outro dia você tava falando que queria ir pra casa aí Que tá com pressa Que queria ir pra casa Que reclamando que eu tava indo devagar Agora você tá sem pressa Vixe, que mistério Desse modelo Ai, ai Graças a Deus, viu gente Aqui já não está chovendo mais Vou te falar um negócio Peguei muita chuva aí pra trás Lá mesmo Em Ilhéus Ilhéus Muita chuva Muita chuva O vídeo de ontem Veja aí como que foi Volte lá no vídeo de ontem Quem não viu Passei lá Tipo que com barco Vixe, que mistério Muita água Muita chuva naquela região de lá Viu E a rodovia BR-101 aí Logo após Itabuna Por ali Muita chuva também E pista escorregadia, viu? Pista escorregadia Viu Eliana Viu Eliana Minha irmã Eliana Vai vendo A perda de mão com o malicato Tudo de bom, viu? Espírito Santo Eliana é top das galáxias Eliana, você é linda Vixe, que mistério Vixe, que mistério Vixe, que mistério Você tá xeretando Eliana aí também Ai, ai, ai Vixe, que mistério Eu já tô de cá xeretando ela Você vem xeretar também Tá certa Eliana é minha irmã Minha irmã, minha linda Vixe, que mistério Mora de Terra Vermelha Espírito Santo É Vila Velha, né? Ou Terra Vermelha já é município Eu não sei Terra Vermelha é município Ou é bairro de Vila Velha Vai, vem Calu, você é muito esquecido Não está lembrando de nada Ai, ai, ai É agora, pronto Foi que deu Vixe, que mistério Não é que eu não lembre Não é que eu não lembre Do nome Que eu não esteja lembrado É que eu não sei mesmo Se lá é bairro Ou é uma cidade Ué Eu não tô te entendendo não, né? Vixe, que mistério Os caras estavam dando para ali, ó Árvores na pista Tô falando Quando tá chovendo Cai muita árvore na pista Foi o que eu falei Isso em outro vídeo aí Árvore na pista Os moradores já estão tirando ali Isso é bom, viu? Os moradores estão prestando serviço ali De tirar a árvore Não caiu a árvore toda não, mas Estão tirando a agaiada da árvore ali Moradores, tá de parabéns aí, viu? Vixe, que mistério Ô Nian, me deixe quieto, viu? Não fique com essas conversas não Falando mal de mim aí Você só Só vem aqui para poder ficar falando mal de mim, moça O que que é isso? Parece que não é minha amiga de viagem não, hein? Oxe Vai dormir Vai, me deixa Eu nem liguei você Para poder Deixar você Ó aqui, ó Deu QRM aqui, ó Você viu? Essa curva de lá pra cá O cara vem de lá pra cá Chega aqui, se perde ali Cai lá do mal Vixe, que mistério Ninha, vai dormir Porque eu vou até desligar você, viu? Você tá doida Me deixa quieta, Calu Ah tá, eu te deixo quieto E você que não tá me deixando quieto aqui Viu? Até mais aí Quando Eu não sei não, viu? Você ficar me perturbando assim Eu não vou trazer mais você não, viu? Se ficar Me alugando aqui Me abusando Eu não vou te trazer mais não Trabalha comigo tanto tempo E agora você tá Ah, eu tava sempre caladinho Caladinho E agora você tá Largando bem isso aí Falando, né? Vixe, que mistério Desse modelo, viu? Já, já No parabéns do Candu, viu? Candu Bahia Bahia, Bahia Bahia Candu Tá logo à frente aí Alguns KM, né? Pra frente E graças a Deus A gente vai rompendo aqui Devagar, devagarote, né? Na região que eu acho Muito top Muito bonita Aqui na frente aí Tem uns bambus aí, ó Aquelas Os bambus As árvores na beira da pista Que faz modular a rodovia Fica uma moldura top na beira da rodovia Viu? Fica gatinho, gatinho Fica legal Logo aí à frente aí A gente vai tá passando por lá Já, já Tá logo ali na frente E aí vocês vão ver Como que fica linda aí As margens da rodovia A rodovia modulada, né? Que chama? Vixe, que caminhão bonito A cor dele Laranjão E logo aqui à frente, viu? Aí Eu gosto de passar por aqui Fazendo os vídeos Por conta da beleza, entendeu? A vegetação E aí são muitos amigos Seguidores Que passam por aqui sempre E gostam E falam Da paisagem aí Quando vê os vídeos aí, entendeu? Fica falando Ô, Calu Que imagens bonitas Local bonito aí, rapaz Muito top De fato É muito lindo mesmo, viu? Vai ver Sul da Bahia, viu? Dica de condução Aqui, ó A pista tá limpa lá na frente Eu não dou seta Chamando o cara de trás Mas já vem ele aqui, ó Já tá vindo A pista tá limpa pra ele Ele colocou E ultrapassou Eu Eu Não dou a seta Já falei isso Em alguns vídeos Muitas pessoas assistiram Muitas pessoas viram Mas outras não Então eu falo novamente Eu não dou a seta Chamando ele Porque se sujar De lá pra cá Ele vai achar ruim É comigo Vai achar ruim é comigo Vai xingar manhinha Entendeu? E se der ruim pra ele E ocorrer Tiver uma ocorrência gravíssima E machucar ele Eu é que vou ficar Com a consciência pesada Viu? Copiou? E ainda mais Eu não sei Que potência Que é o carro dele E quanto tempo Ele iria gastar Pra fazer a ultrapassagem, né? Podia sujar lá na frente E ele ainda está Me ultrapassando Então por isso Que eu não chamo Não chamo? Não chamo? Deixo livre Pra quando ele achar Que deve Ele vem Copiou? Pegou a informação Do Calu da Bahia? Pegou a dica aí Do Calu da Bahia? Baixei O suporte da câmera Pra lateral Do para-brisa Na parte Esquerda Do para-brisa E na parte Inferior Mais embaixo, né? Pra Ficar gatinho Pra ficar legal Ficar com a imagem Diferente As margens À beira Da faixa amarela Porque Às vezes Em alguns vídeos As pessoas Acham que a gente Tá trafegando Em cima da faixa amarela E aí Espero que Dessa posição Que tá a câmera aí Vocês tenham noção E compreendam De que fato De que De fato Não estou Pela faixa amarela Se eu estivesse Na faixa amarela Como que iria Passar os veículos Que vêm de lá Pra cá, né? Então A visão Que a pessoa Tem aí Às vezes Não é a mesma Que tá acontecendo Aqui, viu? E por isso O João Pode gerar Comentários Dizendo Calu da Bahia Você tá na faixa amarela? Não, não Tô não, viu? Trafegando Na faixa de rolamento Permitida Copiou? Só que a imagem Do para-brisa Parece como Se estivesse Por cima dela, né? A imagem na tela Vixe, que mistério Olha a área Dos bambuzais A área verde A moldura Em volta da rodovia Tem mais, viu? Continua Não é só aqui, não Vixe, que mistério Fica top Não fica E do lado direito Tem uma represa Muito grande Top Linda Ei, olha a dica Aqui de condução Você vai ver Do lado esquerdo Cheio de coisa branca Aqui, ó Foi a carga de gesso Tá vendo aí? A carga de gesso Lá onde o caminhão Vem ali, ó Bem ali Bem aqui assim Do lado de lá Na faixa esquerda Bem aqui, ó Tá vendo ali? A pista ali É irregular Ela é irregular E quando o cara O cara vem correndo Que nem tá indo Esses veículos aqui, ó Chega naquela curva ali Que passa com a roda Do lado esquerdo Do lado direito dele Naquela ondulação O caminhão chacoaia todo Balança todo E puxa a carga pro mato E puxa a carga pro mato Jogando o caminhão Fora da pista Entendeu? Então passar por ali Passa devagar Devagar Não vai ser possível Jogar na contramão Porque na curva, né? Então passa devagar, viu? Tira a velocidade E vai devagar Porque o caminhão Chacoaia muito Muito Quando passa ali, viu? Bem do lado direito Do motorista É onde tem a parte ondulada A parte da... Na roda de cá Do lado esquerdo Não chega Ficar na parte ruim, não Tá? Fica na parte boa É só a lateral Do lado direito Que passa Numa ondulação feia ali O asfalto Tipo que afundando ali Alguma coisa assim E aí Chacoaia o caminhão Puxando aquele Que tem a carga alta Puxando aquele veículo Que tem a carga alta Copiou? Chegou a dica Do Calu da Bahia? Chegou a informação? É isso aí É... Já passamos Uma área chique Bonita Top aqui Quer dizer Já passamos não, né? Vamos continuar nela ainda Já que a rodovia Eu acho ela Muito linda Essa região toda Mas vamos deitando Cabelo por aqui Devagar, devagar Rompendo aqui E agradecer a vocês Aqui pelo apoio Pela visita Pelo comentário Você que é novato Caiu aí Paraquedas Muito obrigado Que Deus abençoe Viu? Fica conosco Se gostou Entendeu? Eu não faço Pedidos Para que as pessoas Se inscrevam no canal Eu deixo a vontade Se a pessoa achar que deve Se ela gostou dos conteúdos Beleza Aí elas participam Se não gostou Beleza também Viu? E eu agradeço a todos Do mesmo jeito Muito obrigado Que papai Se abençoe a cada um De vocês aí Em nome dos três Fica na paz Fica com Deus Um abraço Um abraço Apenas uma comunicada Tudo de bom Viu? Tchau Obrigado Tchau